Música Você em casa vai curtir em todas as emoções São Paulo em defensor, rolou a bola no Estádio Centenário Motividel No futebol mundial, primeira Copa do Mundo de 1900, cuidado Rogério Em 1930, o Brasil participou, a final foi Uruguai e Argentina e o Uruguai foi campeão Contativa de jogada veloz, chegando com perigo pela esquerda, puxou pela esquerda, bateu o Rogério, foi nela O Marchand, que é jogador em meio campo, veja como ele se desloca, o Caixa vai ficar olhando a tática do time do defensor Esse é o Marchand, teoricamente é jogador em meio campo, caiu nas costas do Júnior César Luz de perigo de novo, agora cruzando outra vez o gol do São Paulo Esse número 11 que você está vendo aí, é o Mora vai identificando os jogadores, olha como ele passou Levou vantagem em cima do Jorge Wagner Já cobrou, já recebeu de volta e já sai jogando, sai jogando e sai jogando mal Deu de graça para o Marchand Aí o lançamento para a área, Rogério sai, sai no tempo errado de novo Duas falhas seguidas do Rogério Ceni Olha o cruzamento, a bola para a área, por baixo o Rodrigo tira Aí o Marchand vem para a cobrança, cobrou para trás, bem, o chute saiu mal feito 0x0 no estádio Centenário, Montevideo no Uruguai, longo a gente se vê por aqui Aí lá vem a cobrança, outra vez vem a bola para a área, quem é que sobe, passou o Rogério Ceni Ele só vê a bola quando ela chega em cima dele Olha a cobrança, olha só, ninguém toca na bola Ela ganha velocidade quando toca no chão Hernandes vai para a cobrança, o Washington vem ali por trás Hernandes caprichou, jogou para a área Com a sensação exata, vamos ver todos nós quando ele está aí amados Mas é evidente que foi o zagueiro quem tocou Claro, é evidente que foi o zagueiro Olha lá, como toca ali o carequinha O Pim, aí o Hernandes, ele é o craque do time Ele tem que fazer o time andar, como agora Tocou para o Aroca, bem para o meio, para o Borges Arriscou, bateu no bate-rebate, olha o Washington ia sobrando para o pé direito dele Aí o cruzamento, são seis do São Paulo na marcação A bola vem, Rogério, se ele saiu, se ele não achou Então segura que o São Paulo vem para o ataque Aroca O Hernandes sobe lá pela direita Vai botando ordem na casa, trabalha, perna esquerda, bateu para o gol Ela saiu à esquerda, dando o goleiro Silva Porto Alegre vai ferver, o gigante do Beira Rio vai tremer Brasil, Peru, olha o Uruguai chegando, cruzamento A bola passa à frente do gol Abusou para o mocató amarelo Agora o Rodrigo não pode permitir que o atacante gire da forma como girou e entre com relativa tranquilidade na área Esse primeiro bote não pode ser tão fácil assim O sonho maior da conquista da Libertadores Olha o São Paulo chegando Hernandes tocou, recebeu pé na esquerda, bateu bonito Bota aí o seu palpite, para a gente saber daqui a pouco Aroca A sobra Chegou o São Paulo A bola tocada Olha a chance Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do São Paulo Bargem número 17 A bola chegou, esticada certinha, deu para sentir o gol do São Paulo Posição legal, Arnaldo fala já já Ele arrumou na perna direita, soltou a bomba na parte esquerda Não deu chance para o goleiro Silva Ah não, fiquei com a sensação que lá pela esquerda o zagueiro estava na pior das hipóteses na mesma linha Não, o zagueiro esquerdo estava dando condição Lá no alto da sua telinha o zagueiro esquerdo dava condição Muita hora Terceiro gol do Borges Um para o São Paulo Zero para o defensor, olha só Olha como ele dá um passo atrás, ele fica dois passos Na hora que a bola vai sair, olha Ele está com o pé em cima da linha O zagueiro está com o pé em cima da linha Os dois com o pé em cima da linha Mesma linha O Washington que estava na frente Correta a posição Acertou o assistente, acertou o ar Aí o Jorge Wagner Dá até para bater Dá até para bater Perna esquerda, bateu para o gol O goleirão segurou no meio do gol Aí o Rogério Sérgio O que é isso? Saindo estranho, olha lá Que provoquei Quem é para fazer assim? Se deixar sair Sai com o bole e tudo Ele tentou arrumar um escanteio Mas ainda arrumou uma confusão para o São Paulo Chegou o furo Não achou nada Neste momento o São Paulo vai chegando a sete pontos Deixando o defensor com quatro Mas o time do Guai Vem para o ataque Bom O Rogério Sérgio Usa toda a experiência Amorteceu a bola Espera Olha de onde chutou Ele vai ganhar todo o tempo Até aquele mesmo atacante que chutou Chegar perto dele A seleção volta logo depois do jogo Vai direto para Porto Alegre Porto Alegre vai receber de braços abertos A seleção brasileira Olha o Rogério Sérgio saindo Num lance de perigo Vai no lançamento A bola na frente Chegou o São Paulo A chance O Aruca tentou um toque no meio Aí o defensor Vem para o ataque Rogério está preocupado A bola fechada O toque de cabeça Aproveitou bem para trás E o chute É o Fraquinho Fraquinho Facilitou a defesa do Rogério Mas E aí veio o defensor Agora com quatro atacantes A bola batida Pum Passou Alta direita Do Lyon do Rogério Sérgio Mas deram espaço ali para a bomba Olha a Santino de Sousa Que era aquele Passamos aí uns 20 minutos Sempre pela direita Ela veio o defensor Olha a bola tocada para trás Essa é perigosa Longe Longe Olha o São Paulo chegando A chance A bola batida para o gol Bateu Rampo explodiu Para cima do Silva Sobra na direita Sempre com o Marchand Lançamento Bola para a área Passou por todo mundo Saiu o Rogério Teve que se virar Em Montevideo 29 minutos O São Paulo vai ganhando por 1 a 0 Grande resultado Arriscou Combateu de longe Atacante Atacante Quem tem intimidade com o gol Olha de onde ele pegou E olha onde essa bola passou Passou ali tirando tinta da trava esquerda Olha ali Passou tirando tinta da trava esquerda Barreira de 5 do time do São Paulo Olha a cobrança Tocou na barreira Quando ele vê bater a bola Ela vai para a esquerda Ele só pode rezar Não tem outra coisa para fazer O Jorge lá na frente O Rogério está no meio do caminho Oplicou Oplicou Olha só Quer ver? O Miranda ali no lance O Rogério desistiu de chegar O Miranda tentou o corte Botou para cima Vamos ver se atingiu o Rogério Pegou Mas não pegou forte Lá vem cruzamento O Rogério não foi Se segura o São Paulo Momento difícil de sufoco A bola bateu no jogador Uruguai Veja só Mas é que o Rogério Que é lá para o lado Aquela história que eu contei Mas olha onde essa passou Alguém tirou com os olhos O Rogério pulou para a esquerda Ela passou Mas passou Devagarinho Junto atrás de direita Globo a gente se vê por aqui Mas passou perto E o torcedor do São Paulo No Brasil inteiro Todo mundo tentando tirar com o olho O Washington brigou pela bola No bate e rebate A chance do Washington Tentou a porco de altura Passa errado ali no momento Importante do jogo Passa totalmente errado Subiu O Rogério ia saindo Para cortar o cruzamento No lançamento do Vila Olha só como o Rogério ia saindo Esperando o cruzamento Ele não tocou na bola não Ele viu que ela A mão estava na trave Deixando ela passar Ele não tocou O Asa de qualquer maneira Faz a estreia Mais um ali atrás Olha o perigo Posição legal Na perna esquerda Pegou mal na bola Essa Ele chegou na cara E o Cruzeiro O Elton Paulista Faz 2x0 Para também definir o jogo Grande campanha do Cruzeiro São Paulo vem chegando O Washington tentou a tabela Prende bola no ataque O time do São Paulo Jorge Wagner Puxou para trás Era certinha Para bater para o gol Mas bateu pela direita Foi para a linha de fundo Essa é que tem que tirar Essa é que o São Paulo Tem que tirar Bateu para frente Ergui o braço O Carlos Amariga Vibra muito O Muricy Ramalho Ele sabia da importância Desse jogo 1 para o São Paulo 0 para o defensor Muito bem